E elevando vantagem o João Paulo, o toque para dentro da área, Leandro Machado, disputou com o Negrete, rolou para o Carlinhos Bala, chance do esporte! Gol! Do esporte! Carlinhos Bala! O João Paulo saiu mal, o esporte recuperou o cruzamento para dentro da área, o toque do Leandro Machado, o Carlinhos Bala, com frieza, batendo no canto direito do goleiro Eduardo e faz uma zero aos 10 minutos do primeiro tempo, Carlinhos Bala! Esporte na frente, 1 a 0 aqui no estádio dos aflitos! A finalizou aqui para a marcação ao Paulo Santos, o Magalho levantou o desvio do Gabriel, o Durval para o gol! Gol! Do esporte! Durval, o capitão do time, acertou o voleio! Cobrança de falta de Fumagalho, o desvio do Gabriel na primeira trave, apareceu o Durval, de pé esquerdo mandou para o gol! O segundo do esporte, veja de novo, a batida forte! De bate pronto para o gol, aos 3 minutos do segundo tempo, o esporte aumenta a vantagem! Aqui nos aflitos, 2 a 0, bonito gol do Durval!